e aí fala família fute esporte trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o su like aí se inscreve e compartilha é mano Neymar soltou uma bomba né a volta dele ao Santos em 2025 né isso mesmo, pelo menos é nisso né que acredita o capitão e volante da equipe Santista Diego Pituca, segundo ele o Astro né fez a revelação na noite em que assistiu ao clássico entre Peixe e Corinthians na Vila Belmiro né, pelo Campeonato Paulista no mês passado, todo jogador que vem para o Santos quer jogar com Neymar, a gente está esperando ele de volta né em 2005 ele está de volta diz ele, ele falou, vamos ver agora, estamos confiando né, na palavra deles riu aí, quando disse né, Pituca durante a entrevista ao canal Ademir Quintino né, segundo aí o volante do Santos, Neymar teria garantido a ele né que sim voltará o Santos em 2025 também acredito muito nessa possibilidade né, porque o Neymar já falou diversas vezes que voltará o Santos aí né no futuro próximo acredito que seja depois do Santos e o